Professor Eduardo, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite da TV Unesp. Obrigado, obrigado, é um prazer, né? É um prazer estar com vocês e poder dar uma entrevista para o canal é muito bacana. Professor, vamos começar então falando um pouquinho do que foi divulgado após a viagem do presidente Lula à Argentina em relação a essa moeda comum, que é diferente de moeda única, né? O que se pode falar dessa moeda, professor? Como que ela funcionaria na prática dentro do que foi falado até agora? Então, o seguinte, né? A moeda comum parece que é um mecanismo mais de registro de compras e vendas, né? Entre Argentina e Brasil, né? Exportações e importações. Então, seria uma maneira de registrar e não precisar utilizar dólares nem mesmo nas contas. Mas me parece que é só isso, né? Não tem nada a ver com uma moeda única, né? Que não faz parte, parece, e ainda bem das preocupações ou das propostas, né? Então, cada país fica com a sua moeda, porque, como a gente tem visto com o euro, há um problema, ou podem haver vários problemas com uma moeda única, né? Porque se você tinha uma moeda única, você precisaria, possivelmente, de um tesouro único, né? De um gasto fiscal único, mas não é essa a proposta. Então, seria só isso, né? Um registro de exportações e importações, sem a necessidade de transações em dólares. Vamos dizer que o saldo final, o país que estiver devendo, pagaria e faria conta na moeda única quanto está devendo. Talvez aí esse saldo final seja pago em dólares ou em mercadorias, né? O que está claro é a proposta de não utilizar dólares, nem mesmo na contagem. E se alguém, por exemplo, me parece que o comércio, por exemplo, entre Argentina e China já é feito dessa forma. Sem dólares, né? Sem dólares e com empréstimos em yuan. Então, possivelmente, quer dizer, é uma tentativa de você livrar um país que está em crise cambial, né? Ou que tem problemas cambiais como a Argentina. E nós já tivemos muitas vezes, né? A gente parou com problemas cambiais depois do primeiro governo Lula, né? Em 2003, 2006. E desde ali a gente não tem problemas cambiais mais. É importante nós auxiliarmos a Argentina e é importante também para o próprio Brasil. Porque se a gente auxilia a Argentina, a gente continua exportando para a Argentina. Para os exportadores, né? Porque a pessoa fala, ah, mas a gente tem que ficar ajudando os outros. Mas ajudar os outros países nos ajuda também. Isso é, né? A gente auxilia o outro país e continua exportando para eles o que nos traz empregos e lucros e salários para o Brasil. Você citou aí, né, professor, a questão do euro na Europa, que é uma moeda única. Aí já é diferente. Porque no caso dessa moeda comum entre Brasil e Argentina, o real e o peso argentino continuariam existindo. Diferente da Europa, onde foi criado o euro e que substituiu ali a moeda de 20 países da União Europeia. Quais são os problemas, professor? Pensando no euro, por exemplo, que até você citou. Quais são os problemas de ter uma moeda única e que é diferente dessa proposta de Brasil e Argentina? Bom, o problema da moeda única, por exemplo, é que você, vamos dizer, o Brasil decide, né? Eu deveria, bom, tem esse problema do Banco Central Independente, né? Mas vamos dizer que, de qualquer maneira, quem decide a política monetária do Brasil, qual vai ser a taxa de juros, né? Por exemplo, qual vai ser a taxa de juros não é decidida pelo mercado. É decidida pelo COPOM, que são nove diretores do Banco Central, inclusive o presidente do Banco Central. Eles decidem a taxa de juros básica, né? Eles decidem, isso é muito claro. Tem reunião do COPOM a cada 45 dias, né? Então, é uma política nacional, né? Então, se você tem uma moeda única, você abre mão da política monetária nacional. Você entrega a alguém a sua política monetária. Se essa entidade, vamos dizer, supranacional, tiver uma boa política monetária, você pode dizer, tudo bem. Mas e se não tiver? Agora, você não tem autonomia mais. O que aconteceu com o euro, né? O que aconteceu com o euro, não é só a questão de qual a taxa de juros, mas o que o Banco Central pode fazer. Por exemplo, tinha, vejam, países grandes da União Europeia. Teve um problema na Grécia, alguém falou, a Grécia é pequenininha, mas não interessa. Seria como no caso do Brasil, sei lá, Sergipe, Alagoas, Amapá tem problemas, mas eles fazem parte da federação. Você tem que auxiliar. E eles não auxiliaram corretamente a Grécia. Mas não foi só a Grécia. Tinha Espanha, Itália, né? Como é que eles falavam? Eles chamam de gípsis ou pigs, né? Irlanda, Espanha e Portugal, né? Irlanda, Espanha, Itália, Portugal. Quer dizer, então, Espanha e Itália são muito grandes dentro da Europa. E mesmo eles tiveram dificuldades, tiveram que mudar umas regras do euro, no sentido de que o Banco Central Europeu poderia comprar títulos dos tesouros dos países. Poderia, ele nem comprou, mas isso mudou a taxa de juros que os tesouros estavam pagando para o mercado. Então, as regras, geralmente, os economistas são muito conservadores e acreditam em regras conservadoras. E essas regras são terríveis para os países. Não mesmo entender. São terríveis para os países. Os mercados podem cobrar taxas de juros maiores. A partir da hora que o Tesouro, desculpa, que o Banco Central Europeu decidiu que poderia comprar os títulos dos tesouros europeus, a taxa de juros já caiu. Ou seja, os governos passaram a pagar menos para o mercado, digamos, por empréstimos. Então, você entregar, você perder sua autonomia de política monetária, isso só deveria ser feito em troca de algo muito, muito... Quer dizer, claro, uma moeda única. Isso tem uma série de benefícios. Mas, por exemplo, teria que ter um tesouro único, no sentido que, se a gente tiver dificuldades, vocês auxiliam. Então, pensando nas relações comerciais mesmo de Brasil e Argentina, professor, temos o Mercosul aí. Qual o estágio hoje do Mercosul? O Mercosul teve retrocesso, assim como as relações do Brasil com praticamente todos os países. O governo anterior foi uma... E saiu de uma tradição do Brasil de sempre resolver as coisas pacificamente. Claro, a gente não entrou em guerra com ninguém, mas mesmo em termos... O Brasil é um país que tem uma tradição de negociação, de respeito aos seus vizinhos. Não é um país que tem uma tradição de negociação, de respeito aos seus vizinhos. A gente já fechou a embaixada com a Venezuela, que também faz... Ela faz parte aqui, pelo menos, da região. Teve problemas com o governo argentino. A gente não pode ter problemas com o governo argentino, seja que o governo for. Então, pioraram as nossas relações com os países do Mercosul e com os países de outras associações dentro da América do Sul e América Latina. Fora, imagina, discutir com China de maneira desagradável, França, isso é o caos, né? Isso realmente é um despreparo, tanto da parte do presidente, do ex-presidente, quanto dos ministérios. Isso... Olha, eu tenho 58 anos, eu nunca tinha visto algo assim no Brasil. Nenhum período, nunca. Os governos militares, não. Nunca houve um despreparo dessa maneira. Então, tem que retomar isso do Mercosul. São nossos parceiros. O Brasil é gigantesco, né? Vocês sabem, a gente sabe. Ele é gigantesco. E dentro da América do Sul, ele é gigantesco. Ele é muito respeitado. Ele tem cinco vezes a economia da Argentina. As pessoas, muitas vezes, não sabem. A economia do Brasil é cinco vezes a economia da Argentina. Então, nós somos gigantescos, cara. Até para o nosso vizinho mais potente. E, professor, caso essa moeda comum, né? Entre Brasil e Argentina, de fato, caminhe e seja colocada em prática, é possível depois ela se estender aos países do Mercosul, por exemplo? A moeda comum, né? Assim como um meio de registro, né? A moeda, no geral, vamos dizer, a Tati do Keynes ou do Marx, ela tem três funções, né? Unidade de conta, né? Que a gente conta em moeda, né? Eu devo para você 10 reais. Então, 10, né? Ela é meio de pagamento. Eu pago para você como moeda e reserva de valor. Eu posso conservar poder de compra com a moeda, né? Então, é uma moeda que seria de unidade de conta, né? Simplesmente de conta. E aí, por exemplo, se der certo, poderíamos, para todas as trocas com os países, digamos, da América do Sul, seria bom, né? Você não precisar trocar. Só o saldo você resolve em dólar ou outra moeda, né? Mas você registra as dívidas caras. Então, a pessoa está devendo em, sei lá, vamos dizer que fosse em Martins, né? Em homenagem ao primeiro libertador da América, vamos dizer, sei lá, ou a libertadores, vamos dizer que se chamasse, né? E os outros países da América Central também poderiam entrar, sem problema, claro. Seria interessante. Não é muito difícil dar certo, não. Já houve várias tentativas. Isso de registrar exportações e importações e tentar resolver o saldo, simplesmente o saldo registrando em dólar ou em outra moeda, isso é muito velho, né? Até a comunidade europeia começa assim, né? Se a Alemanha, a França e a Itália, a Holanda, a Luxemburgo e a Bélgica, né? Então, há um jeito, né? Começa com a comunidade, um acordo de carvão e aço, para também, para ficarem livres de importar dos Estados Unidos, porque logo que acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eram superavitários no seu comércio exterior, mas fortemente, e a Europa muito pobre, ou razoavelmente pobre, né? Por causa da Segunda Guerra. Então, vamos arranjar um meio de não ficar dependendo dos Estados Unidos. E eles fazem essa associação entre seis países, aliás, como autorização dos Estados Unidos, né? O poder político, econômico dos Estados Unidos era tamanho, depois da Segunda Guerra Mundial, que eles têm autorização dos Estados Unidos, e começa ali o embrião da comunidade europeia, ou seja, meios para você não necessitar utilizar dólares numa época de escassez de dólares, que é o problema da Argentina agora. Ela tem escassez de dólares, então, vamos registrar o nosso comércio de outra maneira, né? Professor Eduardo, mais uma vez, obrigado por atender a TV Unesp e compartilhar suas ideias aqui com a gente hoje. Então, muito obrigado, foi um prazer, um prazer conhecê-los e um prazer dar entrevista para vocês, tá?